Senhoras e senhores, você está com dificuldade para criar seu filho? Que nem houve pai e mãe, quer estar o dia todo no celular. Essa geração Nutella, uma geração onde acaba crescendo e não respeita pai e mãe. Estamos aqui com o seu Fortaleza que vai dar uma lição pra você, pra você ver como você cria o seu filho. Como é que o cabra tem que criar o filho hoje? Esse filho que não respeita mais pai e mãe. O pai que não disciplina o filho é porque ele é um burro e a mãe é uma égua. Pô, cercou tudo, quando nós vimos não tinha mais jeito. Deção Brasileira, o Menino Produções. Alô, Marmita! É nóis mesmo, vagabundo. Disciplina é o seguinte, porque quando o menino nasce e se cria, quando ele chega ali os 4, 5 anos e vai crescendo, ele não tem um cérebro correto, ele é doido, só quer fazer o que não presta. É verdade. Fica rodando no chão, gritando igual... É, caindo, se machucando e... Gritando. É, então, a mãe e o pai tem que se reunir, conversar os dois, diz, vamos embora disciplinar, que é pra ver se ele cresce numa boa. Aí ele vai crescendo, vai crescendo, quando ele chega a entender as coisas, aí o pai e a mãe tem que falar que não pode roubar nada de ninguém, nem de pai, nem de mãe, jamais do vizinho. Isso foi incrível. Foi um improviso. Eu queria ter descrito alguma coisa. Quando o pai e a mãe não disciplinam o filho, eles crescem, quando eles chegam à idade dos 15 anos, 16, ele começa a soltar papagaio, aí pula o muro do vizinho, rouba o que interessa, assalta, rouba e estupa, sequestra, faz o diabo do Ialagoa. Ave Maria! E aí, não pode prender porque não teve disciplina e tal, é de menor, é menino e assim vai. A culpa é do pai e da mãe. É, a culpa é do pai e da mãe. Eu tenho seis filhos que eu criei junto com uma mulher, mas recebeu disciplina. Todos? Nenhum se formou ladrão. Não, não, é dois, é tudo casado. Todos seis. Cinco mulher e um homem. E quando elas arranjavam o namorado que vinha pedir pra casar, eu falava pro cara. Eu digo, se ela quer casar com você, tudo bem. Agora tem um probleminha. Se você um dia não der certo com a minha filha, vocês se separam. Porque se você bater nela, eu te mata. E o bichinho que apita, hein? É, e se você matar a minha filha, eu mato você, seu pai, a sua mãe, E todos os parentes que vinha me encher o saco, vai tudo batizado. O cão foi quem botou pra mais beber. Vocês adeus, tá tudo casada e não tem problema nenhum. O senhor aconselhou bem. Ah, às vezes o cara não recebeu disciplina de pai e mãe, o negócio é sério. Viu, tá vendo? Ele tem que receber uma ordem severa, porque senão ele pode virar o diabo da Bahia. Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Hoje tem muita gente que não vai pedir do pai e da mãe. A menina até foge de casa pra casar com o peão. Isso é o quê? É porque ela não recebeu disciplina, rapaz. Acertou. Se tivesse a dividir uma chinela... Hoje já tem filho matando pai e matando mãe e mãe matando os filhos. Tem mãe jogando os filhos nas calçadas, dentro de lixeira. Rapaz, pelo amor de Deus. Pra quê que você agarrou esse homem de noite pelada junto com ele pra crescer a barriga E depois quer matar o seu filho? Ai, que mulher mal oferecida, rapaz. Que nome o senhor dá pro cabra que engravida a mulher e não assume o filho? Tarado. Já fiz muito filho na face da terra. Mas com uma condição. Eu era muito bonito. E chamava a atenção da mulherada. Eu só acredito eu vendo. E Deus me ajudou pra mim ganhar muito dinheiro na minha juventude. E a mulher que iria ir comigo pro motel. Aí eu disse, quanto é que você vai me cobrar? Tanto. Tá feito. Bora. E sempre eu dava em dobro o que ela me pedia. Hoje eu não posso levar uma mulher pro motel que eu não tenho moral. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. Ele não vale o que o gato enterra. Puxa, puxa, puxa. Deus fez o... De tudo que é ser vivo. Ele fez o macho e a fêmea. E falou... Crescei-vos e multiplicai-vos e habitais a terra. É isso a lei de Deus. As coisas de Deus. Agora. O cara até junta um homem e uma mulher e faz um menino. E depois se separa. Mas aí não bateu um com o outro. Eu não sei o que é não. Isso eu não posso te afirmar. Não, mas tem cabra que ele faz o filho, não assume. Ele volta pra fazer outro e some. Por que que esse cara é? Por que que ele não procura uma outra mulher? E não pode sair fazendo o filho e deixando por aí. E eu amiguei dezesseis vezes. Casou. E casei uma. Por que? Eu amigava com... Quando... Às vezes antes de um mês. Ela me botava uma peruca de boia. Sempre é uma coisa pra você ser acostumada. Ser acostumada. Aí o senhor separava. Eu separava. Numa boa. Nada de... Tive de largar a mulher até ir. Toma conta da casa. Tudo que é ser. Eu arrumava uma mala e sumia. Pegava um avião e ia embora. Era assim. O senhor quando descobriu o chifre. O senhor não ficava valente. Queria bater na mulher e matar o cara. Eu nunca bati numa mulher. E num homem o senhor também? Nenhum homem não. Homem eu já batizei ele. Pra defender a minha honra. Quando o senhor descobriu a notícia. Primeira vez que o senhor foi corno. O senhor descobriu numa boa e foi embora? Mulher me botou peruca de boia. Eu ia embora na hora. Eu descobri na hora. Como foi a primeira vez que o senhor descobriu? Alguém lhe falou? O senhor viu? Uma vez um cara, eu cheguei e disse lá, eu tava em Santarém, Santarém, Itaituba. Não sei se foi em Santarém ou Itaituba. Eu era bonito. Eu vou mostrar a minha identidade pra tu ver. Eu hoje a minha identidade. Filma, mostra. Quer? Eu já vi. Eu já vi. Já vi. Fiquei assustado. Mas sim, pode falar. Então, você já pensou, uma mulher bonita chega e eu gostei de você, eu tô louquinha por você, eu quero te levar pra cama, eu quero namorar com você e tal, tal. Eu falo um monte de coisa. E você também achou ela bonita e você não ir. Só se fosse três vezes oito. Agora, criar uma criança. Aquele menino que o cara vai no mercado, o menino pede uma coisa, o pai não dá e ele fica rolando no mercado. O que que esse pai tem que fazer? Tem que ajudar ele. Oxa. Os meus filhos, quando eu morava aqui, eu tinha duas casas aqui. Aí vendi uma, depois vendi a outra e fiquei, não fiquei com um rol de filho, pequeno, pra criar esse pessoal, o rapaz do céu. Eu sofri, pedi ajuda a Deus. Aí comprei uma caçamba. Primeiro comprei um táxi. Trabalhei seis meses, dava pra criar, todo mundo. Lá em Macapaca, eu sumi daqui. Aí, com seis meses aí, o cara veio me assaltar. Quase ele acerta um três oitão na minha cabeça. Eu fiquei segurado no volante, ele meteu do lado do passageiro. Quase acerta a minha cabeça. Passa a renda do táxi pra cá, coroce. Não é ultimato. Tá aqui a renda. E entre o banco e a porta. Era dois ladrão. Aí era na saída de uma ponte, um pulou dentro do rio. Aí eu dei mais uns dois tiros nele. E aí foram nadar. Tá nadando por aí. Tá nadando. O que eu não faço com você, eu não quero que você faça comigo. Se você me der uma porrada e eu puder dar dez em você, então você vai levar dez. Parabéns pra você. Você é o cara. O senhor tem uma experiência de vida muito grande. Por que nunca o senhor se candidatou à política? De novo, São Pedro. Quem apoia safado, safado é. Sai da frente, satanás! Estamos em guerra! Por que o senhor nunca pensou em ser prefeito de Porto Velho? De lugar nenhum. Já me convidaram pra virar político. Aqui tinha um cidadão, na Barão do Rio Branco. Ele trabalhava. Tinha o Fuad Daruíche Zacarias. Ele tinha um prédio lá. E tinha uma sala que um advogado trabalhava lá. Aí ele que se irmou de virar deputado. Eu tava criando o Sindicato dos Garimpeiros, de Rondônia. Aí ele pegou, eu chegava naquela praça ali, Jona das Pedrosas. Eu não, às vezes faltava não descer do carro com tanta gente me cercando. Perguntando se eu ia conseguir o Sindicato dos Garimpeiros. E se eu ia tirar ouro do fundo do Rio Madeira. Eu digo, tudo indica que eu vou conseguir. O cara que iria ser deputado, aí me pediu. Pra mim pedir aqueles homens tudinhos e mulher pra votarem nele. Digo, pode deixar que eu vou pedir. Famosa jogada política. É. Aí ele disse, se você quiser ser político também, você é eleito. Eu digo, não, mas eu não quero. Aí ele pegou e olhou pra mim e disse, e o seu nome? Aí eu falei o meu nome e eu senti que ele tremeu na base. Aí ele pegou e me abraçou. Ele era muito maior do que eu. Me abraçou ele com duas pistolas debaixo do braço. Me tirou os pés do chão. E quando acabou, me botou no chão. Aí eu digo, eu tô com medo desse teu afago. Aí ele disse, não tenha medo não, meu filho. Eu sei quem é você. Eu digo, como você sabe quem sou eu? Eu só vi você hoje aqui. Ouvi falar muito no seu nome quando você era prefeito de Manaus. Isso tem muitos anos. Aí ele disse, pois eu sei quem é você. Você é o homem que odeia mais ladrão na face da terra. Ele sabia a sua fama. É, eu digo, agora eu te dou nota mil. Você apoia o homem digno, honesto e cumpridor do seu dever. Eu sou eu e depois de mim é eu de novo. Tá aí, seu Fortaleza Ceará e a disciplina pra você criar os seus filhos, entendeu? Tem que ter disciplina. Deu? Toda certeza. Menino hoje de dois anos quer mandar no pai e na mãe. Se eu puder ajudar vocês, eu ajudo. Pronto, tá aí. O E da Artes, Almirante Barra. Esse dia atrás, eu tava com as duas, três vezes que eu te vejo no canal 25. O que eu tô fazendo no canal 25? Você tá falando um bocado de merda. Lá, um dia eu vi você pulando lá e rodando, dando uma rodadinha. Eu digo, meu Deus, será que ele vai virar boiolinho, meu amigo? O importante que é o E da Artes, meu amigo E da Facilita o pagamento pra você da arte, da sua plotagem, a faixada da sua empresa. Propaganda é a alma do negócio. O E da Artes. Isso, o E da Artes, Almirante Barroso aqui em Porto Velho. Telefone na tela pra você entrar em contato com o E da. Onde é que o senhor me viu na TV, ué? O que eu tava falando lá no dia? Eu assisto muito televisão porque eu não tenho o que fazer. Eu deito na cama, tem uma televisão grande lá. E quando os canais, eu fico com controle na mão. Eu assisto ali, vou assistindo. Quando não bate com as dez, eu troco de canal. E aqui tem um canal que eu não assisto de jeito nenhum. O que que passa, né? É um cara que era, ele era pastor de Valdomiro Santiago. Próximo episódio, Valdomiro Santiago em Fortaleza, Ceará, aqui no canal. Calma aí, calma aí. Quem nunca pegou o chifre, por favor, levante a mão. Agora quem pegou, bota na palma da mão. Pra encerrar, quero ver você cantar. Cante bem alto porque o chifre tá no ar. Chifre é uma coisa pra você se acostumar. Chifre é uma coisa pra você se acostumar. Se acostumar. Se acostumar. Se acostumar. Reage, corra.